É o meu pai, ouvir a tua chance de morrer com o pai A doberta de idade, deserto e cilade Cada vez o que quer, volta no tempo e noite A doberta de idade, deserto e cilade Cada vez o que quer, volta no tempo e noite A doberta de idade, deserto e cilade 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 Amém. 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 Amém.